Pedro, o grupo Camil está passando por um forte momento de fusão e aquisição e eu gostaria de entender como a nuvem tem ajudado nesse processo. O processo de crescimento da Camil foi definido lá atrás que seria através de aquisição de novas operações. A Cloud entrou para a gente como a única opção para ter capacidade escalável e soluções flexíveis que permitissem incorporar novas operações, lançar mão de funcionalidades digitais, mais digitais e no final das contas tornar a companhia mais digital. O nosso processo já foi concluído, hoje a gente funciona full cloud, todo o nosso workload está em cloud, em multi-cloud inclusive. E além da questão toda de infraestrutura, o que Cloud trouxe para a gente foi todo um ambiente de digitalização que tornou a companhia mais digital. Eu me refiro a processos ágeis, a novas opções de análise de dados e ferramentas até já consolidadas no mercado que antes estavam um pouco distantes de uma empresa mais tradicional e que a gente fez uma conversão desse tipo em menos de um ano, habilitando diversas novas funcionalidades. Isso facilita também na integração das empresas, né? Então quando vocês adquirem uma companhia, vocês podem ter uma ideia do que vem, né? Da parte de TI, mas colocar isso para funcionar dentro dos parâmetros da Camil fica mais fácil? Fica mais fácil e eu diria que foi fator chave para o sucesso dessas incorporações, né? A gente poder se comprometer com o prazo de incorporação curto, como era o nosso caso, onde a gente se comprometeu com o negócio e com o mercado em fazer uma incorporação em dois meses, depende totalmente dessa capacidade elástica que o cloud traz para a gente. Então poder trazer um sistema novo para uma infraestrutura nova, né? De criar uma estrutura sob demanda para acomodar um sistema legado ou para se manter um ERP que está para ser migrado, tudo isso a gente conseguiu fazer graças a essa capacidade de flexibilidade da cloud. Olhando um pouquinho para o futuro, não sei o quanto você pode abrir, mas passado esse momento de expansão, como que ficará a companhia, essa nova companhia que vai surgir a partir de todas essas empresas adquiridas e como que fica a área de tecnologia? Passado já grande parte desse processo de aquisição, Então, o tema cloud, o tema infraestrutura em nuvem, segurança inclusive, já é um capítulo bem estabelecido dentro da Camil. Os próximos passos, essa nova empresa, que já é mais digital, vai explorar agora ferramentas e possibilidades ligadas a esse mundo digital. Estou falando de inteligência artificial, de analytics, de previsibilidade da análise dos nossos dados. Então, o caminho que foi sedimentado, foi construído através de cloud, hoje nos habilita a usar tecnologias de ponta e tudo que vem aparecendo de novo, porque a gente já se digitalizou.